O projeto da reforma chegou à Assembleia Legislativa por partes. A primeira delas foi entregue pelas mãos do próprio governador Wellington Dias. O projeto nem tramitou e algumas mudanças já foram apresentadas pelo Palácio de Karnak. São complementações, principalmente ligadas na área do processo administrativo, que nós não temos uma lei. Eu até havia deixado um projeto de lei tramitando, criando o nosso processo administrativo do Estado, que nós usávamos a lei federal. E alguns complementos que foram feitos mesmo nas questões tributárias, na questão de finanças. Não houve mais criação de cargos e nem de órgãos, mas a parte administrativa e financeira. O projeto prevê a criação da Coordenadoria de Fomento à Irrigação, a Coordenadoria de Desenvolvimento Social e Lazer, Coordenadoria de Sanhamento Rural. Passarão por transformação, através do projeto, o IAPEP, que vai se chamar Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, IASP e a SEDUC, vai perder a cultura e será Secretaria Estadual de Educação. A FUNDAC será transformada em Secretaria de Estado da Cultura. A SEAD, Secretaria da Administração, terá crescido a Previdência. Passará a se chamar Secretaria de Estado da Administração e Previdência. Nós vamos ter determinadas áreas que se quer dar destaque nessa administração. A questão do esporte também, foi criada uma coordenadoria para isso. O esporte está muito esquecido no nosso Estado. A cultura, a questão fundiária, questões que precisam ser destacadas e que estavam como apêndices de outros órgãos. Então, com isso, essas áreas vão ser vistas por uma equipe que está ali exclusivamente para isso. Se espera uma estrutura mais ágil, uma estrutura mais dinâmica, um Estado melhor planejado, para que a gente possa, então, com isso, gastar bem e gastar cada vez melhor. O projeto será lido em plenário na segunda-feira e deverá ter tramitação rápida na Assembleia Legislativa. Segunda-feira vai ser lido em plenário e depois distribuído para as comissões técnicas. Aí começa a andar.